E aí galera, eu sou o Inifante, eu sou repórter por um dia aqui do Salada Mista, que está pela primeira vez aqui no Tribeca. O assunto de hoje é sobre amigo beberrão. Sim, aquele amigo que bebe, dá um trabalhando no dia seguinte. E aí, vamos conferir o que o pessoal tem a dizer sobre isso? Me fala pra mim, você costuma beber sempre na balada? É, mais ou menos, né? A gente bebe um pouquinho só, um pouquinho, só um pouquinho. Ah, geralmente a gente tem alguma segurada, mas é difícil, não tem como. Tá nesse ambiente e não beber, né? Na verdade, a gente não bebe. Quem desanda, gente, são os nossos amigos. Que é foda, os caras chegam, colocam a garrafa na mesa, aí foda-se, tem que beber. Bebo pra caramba, eu e meus colegas aqui, a gente veio aqui hoje pra arrebentar a boca do balão. Mais ou menos. Sempre, né? Essa aí é a bigaiara. Sempre, né? Não, eu tô de dieta, não tô bebendo. Olha ninguém, velho. Se eu não tô valendo nada, eu vou dormir na rua, não volto mais pra casa. Partiu, partiu pra balada. Bora, bora, bora amanhecer, se bora beber, pelo sol nascer. Quais são as histórias que você tem com seus amigos bêbados, bebaços, mano? Ah, e até que ele conseguiu chegar em casa, né? Ele chegou em casa, ele dormiu, vomitou na rua, mas aí depois ele não lembra mais de nada. Do que aconteceu na balada, ele não lembra. Ontem o nosso amigo, Murilo Lopes, perdeu o sapato na balada. Perdeu o sapato na balada? Saímos do biquíni ontem, ele foi tentar entrar em casa, viu a chave, quebrou a chave na porta. Foi dormir em casa. E pra variar, como o cara tava bêbado, o de bêbado não tem dono, concorda? Tive que aguentar ele. E geralmente, quem bebe mais, que passa a vergonha, são os homens e são as mulheres. Hoje tá empatando. Antigamente, os homens bebiam mais que as mulheres, mas hoje a mulherada tá bebendo bastante também. Os homens, as mulheres são mais comportadas. Depende de ela e a mulher. Ó, isso aqui é o aniversário do meu pai, isso aqui ó. Esse aqui vira um porre, velho. Bebe pra caramba. O tribeca, que o tribeca é demais. Fale pra mim, é mais fácil quando o cara chega bêbado, pra você não rola, se ele chega assim, como que é que tem que ser? Ah, aí já não rola. Não rola? Se tiver bêbado não. Não? E você? Só se ele chegar aí mesmo. Que depende bem do nível do alcoolismo dele, do cara gente boa, sair da praia, pensada. Depende da, depende da ocasião, se tem uma, mas só com conhecida. Não pega qualquer uma na balada não. Manda um recado então pra todos os amigos de vocês que estão bebum e bebem pra caramba na balada. Olha isso, tem que parar de beber essa porra. Mano, não dá certo. Os caras bebem, fica assim, meu, não pode, velho. Estão sabendo o que que tá fazendo. Não, tem que dar trabalho, bebam mesmo, se dividam, cuidam com os amigos, que essa é a vibe. Se beber, não dirija. Continue bebendo, tem que beber, divertir, ficar bêbado e dar risada. Tô ruim, 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 tô ruim. Olha o jeito, 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 olha o jeito. Oi, Fluninha, Mamoto. E aí, meu parceiro, tudo bem? Opa, tudo sim, e você, Romão? Como que tá? Tudo na paz, meu querido. E aí, como que tá a sua agenda? Tá lotada? Tá tocando bastante? Olha, graças a Deus tá muito bombado. Todos os sábados estamos aqui no Tribeca também, né? Tocando aqui no Tribeca. E tamo indo, né? Graças a Deus a gente anda bem lotadinho. Pedrada, né? É ou não é pra mim? Porra, sempre tem temas mais pesados. Tem temas pesados ali. E qual que é a sua principal influência musical em termos de música eletrônica? Olha, aqui quando é comercial a gente tem que tocar, mandar mais um Prog House. Mas eu gosto muito do Deep House, no disco, que seria a Mini Ed, tem, sei lá, diversos artistas aí que eu gosto e tem uma influência muito grande pra mim, né? Olha só, show de bola. E parceiro, ó, hoje nós estamos tratando de um tema diferente, ó. Um tema que trata desses caras aqui, ó. Tipo esses caras. Esse é o Bruninho do Bumbum guloso. Bumbum guloso, velho? Que sapadeiro é essa? O tema da matéria é hoje, ó. Amigo bêbado. Amigo bêbado. Quem dos seus amigos, quem da equipe? Bruninho do Bumbum guloso, 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 Bruninho do Bumbum guloso. Música Esse foi mais um Salada Mista Falamos hoje dos nossos queridos amigos Beberrões que vivem nos dando trabalho Por aí, você gostou de participar junto conosco? Gostei, eu adorei participar Eu agradeço de coração o convite Espero mais a frente participar novamente Muito obrigado por acompanhar mais um Salada Mista Um beijo e até a próxima E pra encerrar Pera, uva, maçã, Salada Mista